O líder não é aquele que enfia o dedo na cara da pessoa. O líder é aquele que dá o exemplo, aquele que anda junto. Não é aquele que anda na frente e o resto vai atrás. Aquele que não se preocupa. Eu, por exemplo, era a última a fazer o contrato. Pra não falar que eu levava todo o dinheiro, entendeu? Tá, você esperava todo mundo resolver a vida ali. Tá feliz? Você já fez o seu contrato? Você tá feliz? Ótimo, agora eu vou fazer o meu. Entendeu? Então, assim, é aquela que não pensa só em si. Não existe o eu, existe o nós. É nós. Todos juntos, entendeu? Elas sentirem que nós estamos protegidas. Que eu não tenho problema dela brilhar. Porque se eu tenho meu brilho, eu não preciso ter medo que você brilhe junto comigo. Eu tenho confiança naquilo que eu sou. Por que eu vou ter problema que a menina brilhe junto comigo? Isso é pra vida, né? É.